Só o restante, essa é a numeração que vem embaixo de todos os aparelhos, essa é a numeração que eu vou entrar, 5760 12, A6, 64, que você vê vivo, A664, que é o final, A664 Ligar, e todos que eu fizer isso, ele vai conectar, e a Vivo já tá ciente disso, a gente já comunicou, e mesmo assim eles recomendam a gente, tá vendo, ó, tá funcionando normal, e qualquer um que tá escrito vivo, eu consigo conectar Então gente, que vocês que tem um aparelho da Vivo, liguem, peçam pra trocar a senha, porque esse aplicativo consegue ver a senha de todo mundo, menos das pessoas que trocaram a senha Se eu for tentar entrar nesse daqui que tá de rosa, eu não consigo, porque ele trocou a senha, só aparece a numeração que vem embaixo do aparelho da pessoa Então todos que estão de verde, é porque não trocou a senha, então consigo conectar É isso